Mequê, Mequê, família daquilo Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Bom! João Lourenço gasta um bilhão de guanza para remodelar o sistema de aquecimento e arrefecimento de água do Palácio Presidencial. Tudo isso e muito bem. Você acompanha aqui agora no canal MES TV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga bomba! Mais um motivo. Olha, muito sinceramente, esse é um dos motivos que faz o Tanais Sineutro estar preso até hoje. Mas, graças a Deus, dentro em breve, daqui a algumas horas, o Tanais Sineutro estará livre. Mas ele aguentou essa toda parada. Para quê? Para não ter que negociar a sua integridade. Tanais Sineutro, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, recebemos uma ligação por parte de quem o representa judicialmente, dizendo que já foi mandado à soltura, entre outros. Em breve, daqui a algumas horas, o Tanais Sineutro estará solto. Mas por que o Tanais Sineutro está preso? Por causa de situações como essa. Aí tem que... Eles querem obrigar o Tanais Sineutro a engolir isso. Enquanto o povo morre de fome, enquanto o povo morre de sede. Tanais Sineutro. Você, meu mano, você sabe que a tua luta é a minha. E situações como essa é que nos faz, todos os dias, sair para as ruas, reivindicar, estarmos aqui todos os dias, falar para essas pessoas que se fazem de surdo e mudos. E cego. Está a entender? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike, que é muito importante. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bem essencial. Você que quer divulgar a sua marca aqui no nosso canal, é só você entrar em contato conosco. Os números são esses, os contatos são esses, ok? Então, se é mais bocados, se é mais longas, vamos aqui para a notícia. João Lourenço gasta um bilhão de quansa para remodelar o sistema de aquecimento, está a entender? E arrefecimento de água do palácio da presidência da república. Aí depois os economistas vêm a público falar que o país não tem dinheiro. Mas o motivo para o tanais neutro sair para João a reivindicar. Mas o motivo para João está privado estar aqui a reivindicar direitos. Esses senhores não têm coração, mano. Não têm. Não há um plano de governação. Não há uma intenção de querer mudar. Eles querem continuidade. Sabe quando eles falam continuidade? Agora, por que eles não falam que o angolano é um povo especial? Porque nós viemos desvendar o que é uma pessoa especial. Uma pessoa especial é aquela pessoa doente, que não consegue fazer nada por si. Tudo depende de alguém. E o povo angolano realmente era um povo especial. Mas o povo angolano notou. Porra, estamos cansados de ser especiais. Queremos ser nós próprios, donos do nosso próprio nariz. Foram, começaram a reivindicar. Agora, estão a falar de continuidade. Mudaram de falas. Agora, estão a falar de continuidade. Quando eles falam de continuidade, é isso. Roubo. O povo angolano, é isso. Roubo. Falta de empatia. Falta de amor ao próximo. Falta de coração. Falta do que fazer. Muita perseguição. Está a entender? Essa aqui é a continuidade do MPLA. Olha, a Sóclima vai fazer a remodelação do sistema de arrefecimento e aquecimento de água do Palácio Presidencial. O ajuste de direito autorizado pelo chefe de Estado vale 996 milhões de quãs, o que corresponde a cerca de 1 milhão e 300 mil dólares. Para entender, fonte Novo Jornal, no despacho presidencial em que é autorizada a despesa no valor de 996 milhões de quãs, quase 1 bilhão de dólar, acrescido de 14% do imposto sobre o valor acrescentado, é alegada competência ao diretor do Gabinete de Obras Especiais para a Renovação das Peças de Procedimento, incluindo a celebração e assinatura do correspondente contrato. A medida é justificada pela necessidade de se proceder à remodelação do sistema elétrico e mecânico do Palácio Presidencial a ser implementado faseadamente e tendo em conta com a primeira fase de intervenção, consistirá na substituição dos shillers do sistema e climatização por se encontrarem na sua fase final de vida útil. O contrato prevê o fornecimento e a montagem dos sistemas de produção de água gelada, que é o shillers, eu acho que é isso, e de produção de água quente, de nome Caldeiras. O Ministério das Finanças deve inscrever o projeto no Programa de Investimentos Públicos de 2023, bem como assegurar os recursos financeiros necessários e a implementação do contrato, determina o despacho. A contratação simplificada ou ajuste direto continua a prevalecer na contratação pública. O valor contratualizado no primeiro trimestre deste ano aumentou 300% face ao mesmo período de 2022, passando de R$ 523 bilhões de Kwanzaa para pouco de R$ 2 bilhões de Kwanzaa. Avançou o fim de maio o Jornal de Expansão, que fez as contas com base nos boletins mensais da contratação pública, publicados na página do Serviço Nacional de Contratação Pública, referentes aos primeiros três meses de 2022 a 2023. Segundo o semanário, o valor total de quase R$ 2 bilhões, estimados para a contratação pública nos primeiros três meses deste ano, chegam a 95%, foram ajustes direto que valeram um pouco mais de R$ 2 bilhões de Kwanzaa. No entanto, como expansão alerta, estes números podem ainda ser maiores, já que nem todos os procedimentos de contratação pública comunicados ou identificados pelo Serviço Nacional de Contratação Pública revelam o valor estimado, como a lei exige. fonte.clubek.net.jprivado, o que é que tens a dizer? É basicamente isso. Está entendendo? Enquanto o povo morre de fome, o povo morre de sede, o povo passa fome. Mas, olha, olha, olha... Na minha casa, aqui na minha casa, tem chuveiro, tem um chuveiro, né? Eu comprei quanto? Acho que R$ 200, não, R$ 200, minto, R$ 60 e poucos reais, que dá uns R$ 14, 15 mil Kwanzaa, por aí, do jeito que agora Kwanzaa desvalorizou, dá basicamente esse valor. Mas João Lourenço não pode fazer isso lá no Palácio? Colocar chuveiros desse valor em todos os cômodos? Mas não, não, João está privado. A banheira tem que ser banheira, tem que ter, como que fala, sauna, tudo isso. Enquanto o povo morre de fome. Está entendendo? Aí eu fico triste, mano, eu fico triste. Aquele militantezinho do MPLA que passa fome, quando vem a público defender essas pessoas, dizerem que essas pessoas que têm futuro pensam em um país, nunca pensaram em um país. O objetivo sempre foi os egos deles. O objetivo sempre foi eles próprios, o MPLA. Nunca pensaram em um país. Nunca vão pensar. Sabes por quê? Porque no dia que eles forem pensar país, o angolano acorda, o angolano torna-se independente. E o MPLA não quer que o povo torne-se independente. Por isso que durante muito tempo tornou vocês, ou, como é que fala, chamou vocês de povo especial. Mais uma vez, para quem não sabe o que é um povo especial, pessoa especial é uma pessoa doente, que não consegue fazer nada sozinho, tem que precisar de ajuda de alguém. Pessoa especial é uma pessoa deficiente. Está a entender? É uma pessoa que não consegue fazer nada, sempre depende de alguém. Por isso é que vocês eram um povo especial. Só que vocês notaram, J.P. começou a falar que não aceitem ser chamado povo especial, vocês abriram os olhos, abriram as vistas. Hoje eles não pregam mais o que é o povo especial. Eles agora falam o quê? O tal de continuidade. E continuidade é isso. Quando eles falam de continuidade, não é porque continuidade é porque coisa boa. Estão a se referir a isso. Continuidade de roubos. Está a entender? De arrebatamentos do horário público. De transferir a herança do povo angolano para o exterior. Essa é a continuidade deles. Agora, vou usar as frases que eles têm usado ultimamente. Só não acredita quem não quer. Só não vê desenvolvimento quem não quer. Está a entender? Só não acredita quem não vê. Essa é a frase dele. E nós estamos a usar essa frase para os massacrar. Só não acredita que o empelhar rouba, que o João Lourenço é criminoso. O empelhar é perigoso quem não quer. Porque avisos nunca faltaram. Todos os dias nós estamos aqui a falar. Está a entender? É basicamente isso. O João está privado na casa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta para que sejam notícias. Você não sabia de saber para nós quem tem notícias. A nossa campanha para aprender a família não é tão familiar de onde não continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Quero saber se é muito importante. Até ver que chega de você. Até ver que não vai de novo, semaninha.